Música Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 14 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a Carta de São Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículos de 1 a 7. Recebemos a graça da vocação missionária para trazer à obediência da fé todos os povos pagãos. Paulo é um grande exemplo de missionário, enviado às ovelhas que não estão no aprisco, mas esperam o anúncio da boa nova, igual as que estão no aprisco. Antes de subir ao céu, Jesus havia enviado seus apóstolos até os confins do mundo, e essa palavra indicava mesmo Roma, capital do mundo daquele tempo. São Paulo está escrevendo aos cristãos de Roma, meta suprema de suas longas viagens apostólicas, mas suas palavras valem para todos os que sentem seu coração abrasado pela missão. A nossa vocação é levar o mundo inteiro à acolhida da fé. Da Carta de São Paulo apóstolo aos Romanos Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. Este Evangelho que Deus havia prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras é que diz respeito ao seu Filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor Graças a Deus Recebemos a graça da vocação a fim de trazermos a obediência da fé todos os povos pagãos. Essa é a vocação de todo missionário, pequeno ou grande que seja, conduzir pela mão todo homem para que conheça Jesus, aceite Jesus, se entregue a Jesus, se torne discípulo de Jesus. Sem dúvida, o Espírito Santo chegou antes que nós no coração dos que não conhecem Jesus. É Ele próprio que prepara o coração deles para que possam acolher a mensagem salvadora. É Ele que convence os ouvintes da verdade profunda e faz eles experimentar Jesus. Mas é necessária a nossa palavra, porque o Espírito Santo, sem o nosso anúncio, não consegue fazer nada. Ele quer precisar de nós. Não há dúvida que o protagonista principal da evangelização seja o Espírito Santo, mas Ele quer precisar de nós. O objetivo do Espírito Santo é nos conduzir à obediência da fé. Conduzir todo homem à obediência da fé. Todo homem que se encontra longe de Deus, que não conhece Jesus. Claro que não se trata de uma obediência escravizadora. Não se trata de colonizar a cabeça de ninguém. Nem de fazer imperialismo psicológico. Mas simplesmente iluminar, mostrar, apresentar aos nossos irmãos, que não conhecem Jesus, a extraordinária beleza da fé. A extraordinária paz que dá o se entregar a Deus. Se trata de conduzir os nossos irmãos no xalão de Deus, a paz messiânica, como fala a Bíblia. Ou de conduzi-los ao bem viver, iluminados por Deus, como falam os índios do Amazonas. A nossa responsabilidade é grande. O mundo definha, adoece e morre, não porque esteja fechado a Jesus, mas porque não há ninguém que o conduza a Jesus. As pessoas estão mais abertas ao Evangelho do que nós pensamos. Frequentemente, os irmãos que não conhecem Jesus estão mais sedentos dEle do que nós, que o conhecemos a tempo. Irmãos, a nossa experiência nos explica que os grupos de evangelização, as casas de acolhida, poderiam crescer dez vezes mais do que estão crescendo. Se conseguíssemos encontrar pastores, líderes, coordenadores, se tivessem mais missionários consagrados que dão a vida para isso. O problema não é tanto o fechamento do mundo, mas a falta de pastores que evangelizam o mundo. O problema é encontrar pessoas que estejam dispostas a se preparar para ser pastores, para conduzir, evangelizar, fazer crescer na fé, através da catequese, os que se convertem. Conduzir a obediência da fé, como fala São Paulo. O próprio Jesus nunca se queixou do fechamento das multidões, mas somente disse, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. O problema é só um, encontrar trabalhadores, encontrar pastores, encontrar quem esteja disposto a se gastar, a se oferecer, se entregar ao trabalho na vinha do Senhor. O querigma é uma experiência potentíssima, é um Pentecostes que não falha e escancar as portas e janelas do coração de quem recebe o anúncio. Mas depois disso, inicia a vida da igreja, como se fala nos atos. Aconteceu o Pentecostes, aconteceu a primeira pregação que produziu três mil conversões. Mas depois, começou a marcha da fé. E naquele dia, elevou-se mais ou menos a três mil o número dos adeptos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos para todos. segundo a necessidade de cada um. Meu irmão, você conseguiria imaginar a igreja sem apóstolos que pregam? Sem evangelizadores? Sem catequistas? Sem diáconos que cuidam dos pobres? E que adianta se converter se não tem ninguém que cuide do rebanho que se forma? E que adianta passar o mar vermelho se depois não tem o Moisés que conduz à terra prometida? Só serviria para ficar perdidos no deserto pior do que na escravidão de antes? Irmãos, o Senhor precisa de pessoas que estejam dispostas a lutar com Ele, a construir com Ele o reino de Deus. Hoje você é a boca de Deus. Você é os braços de Deus. Você é os pés de Jesus que andam. Se você fica parado, Jesus está paralisado. Se você não fala, Jesus fica mudo. Você imaginaria a igreja sem São Paulo? Imaginaria o que seria a fé sem São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João se não tivessem escritos os evangelhos? De onde nós atingiríamos a nossa fé? Muito devemos pensar, irmãos. Onde estão todos os que começaram a caminhada conosco nos grupos de evangelização e nas casas de acolhida? Se cada um de nós só quisesse sugar, beber, comer no banquete do Senhor e não tivesse ninguém que prepara a mesa, ninguém que cozinha, como ficaria a casa de Deus? O grande problema da Amazônia é que não tem padres suficientes. Existem comunidades ribeirinhas que têm uma missa a cada dois anos. Como você consegue edificar uma comunidade de fé celebrando uma missa a cada dois anos? É muito sério, precisa se perguntar isso. Como se pode edificar a igreja celebrando sacramentos a cada dois anos? Será que nós refletimos sobre isso? Será que o nosso coração não vibra quando Deus fala quem enviarei, quem irá por nós? Será que permaneceremos fechados quando Jesus chama vem e segue-me, eu te farei pescador de homem? Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho, fazei meus discípulos todos os povos. O que poderia fazer Jesus sem de nós se nós rejeitamos o seu convite? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus. Este Evangelho que Deus havia prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras é que diz respeito ao seu filho, descendente de Davi e segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado a fim de podermos trazer a obediência da fé a todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Música Música Amém. Amém. Vamos parar um minuto para pensar qual propósito vai nortear o nosso dia hoje. Sem dúvida, Jesus nos pergunta, você aceita ir trabalhar na minha vinha? Amém. Amém. Vamos pensar mais um pouco em como poderíamos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. Amém. Para trazer todos a obediência da fé. Paz e alegria a todos. Amém. 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 inteiro chegará, reunidos para adorar, a tua presença alegrará e o teu reino vou anunciar, aleluia, aleluia, receba a força do Espírito, aleluia, aleluia. Aleluia, receba a força do Espírito de amor. O Espírito é Senhor e dá a vida, ensina o amor. Viveremos para amar e o teu reino vou anunciar, aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito, aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito de amor. Receba a força do Espírito, a força do Espírito. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Cordeiro Santo, te adoramos. Nosso Senhor, te adoramos. Ó Pão da vida, te adoramos. Emmanuel, te adoramos. Cordeiro Santo, te adoramos. Nosso Senhor, te adoramos. A boa vida, te adoramos. A boa vida, te adoramos. E em Manuel, cantaremos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito de amor. Amém.